Mas nesse processo ali, eu tenho que fazer essas abordagens, porque foi um momento muito obscuro, onde eu vi a decadência que a droga pode levar. Ali eu comecei a ficar conhecido como Noia, como o drogado. E o problema, eu estava conversando ontem com pastores sobre isso. Eu olho para o bairro dos municípios, e é um lugar que tem muito drogado hoje, entendeu, Fábio? É um lugar que predomina o crack lá. A 5ª Avenida ali. Eu amo aquele bairro, me criei naquele bairro. E às vezes eu fico triste quando eu vejo as pessoas dizendo, olha o Noia, olha o drogado, olha o vagabundo, olha o zumbi. Mas eu conheci ali naquele bairro, estou falando para você que eu sou testemunha ocular do que eu estou falando aqui. Então eu falo com propriedade. Conheci naquele bairro, e sei de casos de advogados perdidos na rua, mecânico da BMW. Gente que aluga a cobertura na beira da praia, lá em Balneário, para fumar pedra e morar na rua. O cara tem uma cobertura lá e o cara mora na rua, o cara fuma pedra. E é uma questão de inteligência, se o ser humano for um pouco maduro e não tão ignorante, ele vai entender a persuasão e a capacidade que a droga tem de te ludibriar, de te enganar. Porque às vezes o carro que eu tanto quero, a casa que eu tanto quero, o apartamento que eu tanto quero, o cara renunciou, a família que muitas pessoas desejam, o cara renunciou para estar na rua. Então isso é sinônimo que a droga é muito poderosa. O crack é muito poderoso. É sedutor. Sedutor demais, tanto é que cientificamente nem a relação sexual ao orgasmo se compara ao efeito. Eu lembro da primeira vez que eu usei crack com o gringo, onde eu moro hoje na rua Brusque, nós começamos a vender. E eu lembro da madrugada que eu usei crack e a sensação foi singular, única. Isso a primeira vez? A primeira vez, adolescentezinho ali, 3 para 14 anos. E a primeira vez foi algo extraordinário, vou dizer assim. Só que logo vem a depressão, logo fica depreciado as coisas. E eu tenho que falar isso aqui para pessoas que vão me ouvir. Parar de julgar um pouco o usuário de droga, o craqueiro, não chamar de nóia. Tentar entender que no futuro, que era Deus que não, mas você pode ter um parente, ou até mesmo conhecer pessoas, como um amigo meu chamado Rafinha, que ele, um dia eu estava, olha só, Fábio, o que eu fazia, eu era golpista de primeira, cara, olhando agora, era golpista de primeira. E essas histórias aqui, meus irmãos aí, se estiverem ouvindo, eles vão lembrar a capacidade que eu tive. Nós criamos uma fábrica na época, chamado Gasparzinho, que era do Tá Empenhado. Sabe a história do Tá Empenhado? Não sei, conta para mim. A história do Tá Empenhado é o seguinte, eu tenho um som para vender, Fábio. Ah, mas cadê? Está lá na boca, está empenhado. Tu tem que me dar um dinheiro para me buscar. Só que daí começou a queimar esse negócio do Tá Empenhado, e eu comecei a ser mais ousado. Aí eu comecei a ir nas Electronics, pegar videocassete estragado e vender como se estivesse funcionando. Depois eu vendi caixa de tomate como se fosse DVD, Homer, e virei um enganador de primeira. E eu me recordo que um dia eu não sei de onde eu estava com cinto de segurança para vender. Sabe o que é o cinto de segurança, cara? Eu não sei de onde eu tirei. Eu estava com o estojo, o cinto de carro. Eu não sei de onde eu tirei. Eu estava com cinto de segurança para vender, cara. E fui para uma festa no Rally Motos, que era uma oficina que tinha lá o Fabiano, o Eliseu, o Edinho. Aí eu encontrei o Rafinha. Surfava comigo, desde novinho. E o Rafinha chorou e disse, Ter, sai dessa vida, cara. Pô, tu era um cara que se vestia bem, tu era um cara que andava por aí. Agora sai dessa vida, virou um nóia. Pois, falo isso com tristeza, cara. Passou o tempo, o Rafinha viciou em crack e morreu assassinado. Porque da mesma forma como você julga, você é julgado. Da mesma forma como você mede, você é medido. Então a minha vida foi de mal a pior naquele contexto. Mas como eu falo para ti, foi dois, três anos de intensa entrega para essa vida miserável. De intensa entrega de só vivendo com maluco, só andando com louco. Isso na fase de adolescência e juventude. Adolescência.